Já sei como faz que a girls Eu não acredito, jura? Mas eu achei que a Sunset Shimmer ia fazer física avançada comigo Aí, aqui é física básica, cara O quê? É o fim do dia para pedir alterações da grade horária Era pra fazer marcenaria com a Pinkie Pie Então, fica pintando um monte de florzinha sozinha Eu só me inscrevi pro teatro pra ficar perto da Harriet, mas ela não estava lá Eu não queria fazer uma cena, mas fiquei muito triste Não se preocupem, eu vou resolver Ai, que mal, obrigada! Essa é a aula de matemática mais estranha que eu já vi Aqui é a marcenaria Onde é que está a Sunset? Pinkie Pie, você viu a Sunset? Espera, não sabia que você ia fazer física avançada Física avançada? Ufa! Estava odiando essa aula de educação física Rainbow Dash, eu estou chegando! Na escola, seu time sem mim! Mas não é isso que eu tenho? Meninas, eu vou colocá-las juntas em um horário na grade escolar Mas essa será a última mudança Tudo bem? Isso! Bom, ela não estava mentindo Intervalo, tecnicamente, é um horário da grade escolar É a melhor hora na escola! É, pode bater! Alguém viu a Sunset? Com licença, eu não devia estar no intervalo agora? Ah... 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 E aí, galera! Eu estou super animada porque hoje é o dia! O truque que eu vou mostrar vai deixar vocês doidos! Essas últimas quatro semanas foram de três itens Foram dias de muitas manobras, alongamentos, de queimar asfalto e comer alface Alguns disseram que seria impossível Mas preparem-se Porque hoje vocês vão testemunhar O único e inesquecível rabbit-wisketista! Agora você vai ter que acelerar, Tank! Vamos nessa! Prepare-se pra essa fera! Arrasou! Fica tranquilo, depois eu coloco uns efeitos no vídeo E aí? É... Fica tranquilo, depois eu vou mostrar uma ideia! É... 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 Estou adorando, pequena cientista. Estrelas são como o glitter no céu à noite. Estou tão nervosa. A especialista em astrofísica, Rosette Nébula, vai vir aqui. Ela é tão inteligente, legal e divertida. Será que ela vai gostar de mim? É claro que vai. Ela chegou. Ela chegou, a Rosette Nébula. Eu preciso falar com ela. E eu preciso fazer essa celebração espacial entrar em órbita. Uou! Festa espacial! Não! Não! Ganhou de tomate! Olha só que peculiar. Chocolate atômico, venham! Eu adoro chocolate atômico. Isso que eu estava esperando. Ai, que gostoso. Você sabia que o cheiro de chocolate aumenta as ondas cerebrais e também contém... Serotonina, um neurotransmissor que proporciona bem-estar e satisfação. Pequena nerd. Eu sou Rosette Nébula. Ai, eu sou Twilight Sparkle. É uma honra conhecê-la. Ai, eu estou tão interessada em ouvir mais... Um bolo resolve tudo. Vamos por aqui. E hoje, a grande e poderosa Trixie está aqui para assombrar seu tolo coração com minha incrível magia. Ah, Trixie. Todo mundo acredita que você é grande e poderosa. Você não precisa provar nada. Não se preocupa, está no papo. Eu estou preocupado, estou sim. Mágica, não me abandone. Olha, legal. Abra cá. Senhora e senhores, admirem a grande e poderosa Trixie e seu espantoso poder de telecinesia. Muito obrigada. Eu sou incrível. A melhor lanchonete de Canterlot, meninas. Não deve uma reclamação sequer. Todo mundo deu cinco estrelas. Vamos manter assim. Super feliz com o sabor que escolheu? E que tal uma avaliação? Nós duas vamos querer um x-salada e... Foi o que eu pensei. Uau, você foi muito rápida. É isso que eu gosto de ouvir. Quer dar uma nota pra gente? Gostaria de mais alguma coisa? Não, só quero ler o meu jornal. Tudo certinho, então. Espero que esteja gostando do jornal. Se você estiver gostando do serviço também, que tal dar uma nota? É a primeira vez que recebemos quatro estrelas. É o nosso fim! Quatro estrelas não é nada mal, Pinkie Pie. Eu concordo. Esta é uma ótima nota. Em algum momento isso ia acontecer. Não! Nós somos cinco estrelas pra sempre. Tenho que resolver isso. Um café sempre quentinho. Um bolo de cortesia. Uma torta inteira de cortesia. O que eu tô fazendo de errado? Tá bem. Eu vou te deixar em paz. Tudo o que eu quero é paz e silêncio. Eu vou te deixar em paz.